Fiquei com buene calores, ficaram a me apertar, buene sovaco que eu tava a escutar, mas o sovaco que tava a me complicar, sovaco do cobradori. Será tempo a peidar, sovaco do motorista, será tempo a peidar, mas o sovaco que ia me fazer quase cair, quase a desistir, eu é que estou a sentir, mas o sovaco que ia me fazer quase cair, é dessa mãe aqui. Eu tô a...